Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News, galera, a gente vai falar sobre a nova atualização do Overwatch. Entrou uma nova atualização ontem, dia 22 de junho, só que essa atualização, ela entrou no PTR, galera. É no servidor de testes. A gente vai ter que testar essas coisas novas pra Blizzard ver se funcionou ou não. E se funcionar, ela vai e coloca no servidor oficial. Se você tem o Overwatch pra PC, você pode ir na Battle.net agora e já baixar o servidor de testes. Caso você jogue no Xbox One ou no PS4, você não vai poder testar porque no console não tem PTR. Então você vai ter que esperar sair oficialmente quando sair pro PC junto. Bom, galera, essas notas da atualização são bem especiais, especialmente pra mim. Porque eu fiz três ou quatro vídeos, até fiz um junto com o Lion, falando sobre as caixas do Overwatch. Eu fiquei bem frustrado nos últimos dois eventos que tivemos, porque o drop das caixas estavam horríveis. E eu acho o sistema da Blizzard horrível, o sistema de caixas é nojento. Então nessa série de vídeos, a gente falou sobre mudanças, sobre coisas que poderiam melhorar as caixas. E hoje tivemos a grande surpresa que uma notícia das notas da atualização é uma atualização nas caixas de itens. Então eu vou ler pra vocês aqui o que vai mudar nas caixas e depois eu vou dizer a minha opinião. Queremos que a experiência de abrir uma caixa de itens no jogo seja sempre empolgante e gratificante. E na atualização mais recente, focaremos em melhorar essa experiência de duas grandes formas. Em primeiro lugar, reduziremos drasticamente a quantidade de itens duplicados que os jogadores receberão ao abrirem as caixas. Em segundo lugar, para compensar essa redução de itens duplicados, também aumentaremos a quantidade geral de crédito que os jogadores receberão nas caixas de itens. Em média, eles ganharão tantos créditos quanto antes, se não mais. Bom galera, eu achei muito interessante essa parte porque eles diminuíram os duplicados e eles colocaram ao invés de tu receber muito duplicado para receber os créditos, você vai receber uma quantidade de gold separada. Pensa comigo, parece que é a mesma coisa, que não mudou muita coisa. Mas tipo, você não recebendo duplicado, você aumenta a sua coleção. Antes você recebia duplicado para ganhar o gold. Eu prefiro muito mais que venha o gold separado e me dê itens que eu não tenho. E sobre o sistema de gold, de créditos que a gente ganha por duplicado ou pelas caixas, eu acho que o real problema nos créditos é a proporção para cada item duplicado. Por exemplo, eu já dei esse exemplo umas 30 vezes aqui e eu vou falar de novo. Um item lendário normal, você recebe 200, quando ele é normal, não é do evento, por exemplo. Só que daí chega no evento, você tira um duplicado do evento, você ganha também os 200 ao invés de receber proporcional ao preço do item. Se o item custa 3 mil ao invés de receber 200, você tem que receber 600. Eu acho que esse é o real problema, é a proporção do crédito que você tem que receber pelo item duplicado. Obviamente, eu acredito que se aumentar um pouco o crédito dos duplicados, seria bem interessante também. Continuando aqui a parte das caixas, para nos ajudar a testar essa atualização, todos os jogadores que fizerem login no PTR durante esse ciclo de atualizações, receberão 5 caixas de itens. Elas serão caixas de itens padrão, que estarão disponíveis apenas no PTR. Quaisquer itens recebidos com as caixas ou desbloqueando usando créditos no PTR, não serão transferidos para sua conta do jogo real. Bom galera, eu não sei se vocês perceberam, mas no fundo tá rodando um vídeo eu abrindo 5 caixas. É exatamente essas 5 caixas aqui que eu recebi do PTR. Eu abri todas elas e eu não recebi nenhum duplicado. E eu também recebi uma quantidade razoável de gold. Então entra naquele sistema que eu falei ali em cima. Ficou bem interessante, porque você não recebe itens duplicados e aumenta a sua coleção, porém você continua recebendo um pouco de gold para poder guardar para os eventos. Isso já é um começo para começar a melhorar o sistema de caixas. Tirar um pouco dos duplicados já é um grande começo. Mas a melhor coisa que eu queria que acontecesse com as caixas é que eles começassem a colocar só itens de evento nas caixas de evento. E itens normais que continuem nas caixas normais. Quando acontecer isso, eu acho que as caixas vão estar bem melhores e bem mais justas. Outra novidade muito legal que entrou para teste, galera, é o novo sistema de captura de destaque. Lembra quando você tinha no menu, depois de um jogo ou dois jogos, apareciam alguns destaques seus que você poderia depois abrir e gravar com uma fonte externa? O Overwatch agora vai disponibilizar um sistema onde você consegue gravar você mesmo de dentro do jogo as suas gameplays, sem ter que baixar um programa externo, ou mesmo usar um fraps, usar um shadow play. Você pode gravar direto no jogo e exportar para o seu PC. E legal também que isso está funcionando nos consoles também, galera. Muito legal. Bom, galera, eu estou aqui no PTR e eu vou mostrar para vocês o novo sistema de destaques, então, aqui no jogo. Você vai entrar ali no menu destaques e mudou completamente. Aqui em cima vão ficar os cinco tops do dia. É que nem o destaque passado, o que a gente já tinha. É automático. A Blizzard vai colocar aqui as cinco melhores jogadas que ela achar que você tem. Eu acho que quando você completa cinco, a próxima sexta que você faz some a mais antiga. Então vai ficar sempre modificando os cinco melhores do dia. Agora que vem a novidade, galera. Você pode ter agora 36 jogadas de até 12 segundos capturados. Ou seja, você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui em opções. Você vai em controles. Você vai ir lá embaixo e vai ter aqui, ó. Gravar destaque. No meu caso, eu deixei no F9. Então você vai estar no jogo e você vai apertar F9 para começar a gravar. E vai gravar até 12 segundos. Lembrando que você só pode gravar três vezes por round. Então economize na hora de gravar os seus highlights na partida. Bom, galera. Para você gravar, a sua gameplay é bem simples. Você vai clicar aqui, ó. Em gravar. Aí você vai colocar um nome. Vou botar um, dois, três. Bem difícil, né? E aqui embaixo você pode mexer na qualidade. Eu vou querer gravar em 1080p. Isso aqui eu não sei o que que é, que é a super amostra. Eu vou botar 60 fps. E a qualidade no ultra. E eu vou botar para gravar. Vai carregar o destaque. E depois ele vai gravar na qualidade que você quis. Ó, ele já está gravando. Não vai demorar muito porque são vídeos de 12 segundos. Então pode ficar tranquilo. Após ter gravado, vai estar aqui embaixo, ó. Destaques gravados. Aqui está o nome da pasta do Overwatch. Vai estar na pasta Vídeos. E aqui está a sua gameplay gravada. Super rápido, fácil e simples. Passando para a próxima mudança no PTR em teste. Vamos falar dos jogos personalizados e navegador de jogos. A primeira mudança foi que eles esclareceram o texto das opções relacionadas ao portador da bandeira. Nas configurações de capturar a bandeira no jogo personalizado. Galera, está muito confuso esse novo modo de personalizar os jogos. Antes era muito mais simples. Então agora eles estão tentando melhorar. Eles também removeram as opções de velocidade do projétil. E gravidade do projétil para heróis que não tem armas com projéteis. Duas correções de heróis que são importantes. Eles corrigiram um bug que permitia que o Hoodhog jogasse o gancho. E ele puxava o amplificador da oriça. E outro bug que eles modificaram. Foi o que a sombra morria após ativar o translocador. Então isso agora não vai acontecer mais segundo a Blizzard no PTR. A gente fez um vídeo especialmente para falar desse bug. Ele já acontece há mais de 4 ou 5 meses. E a Blizzard não estava conseguindo arrumar. Então possivelmente agora eles conseguiram modificar isso. E a sombra não vai morrer mais quando ela ativar o translocador. Outra coisa legal galera que modificou é as miras. Antes você podia colocar um círculo, sinal de mira, círculo e sinais de mira e um ponto. Agora você pode colocar a grossura da mira, a largura, o espaço central, opacidade, tamanho do ponto e opacidade do ponto. Isso é bem legal, você pode mexer totalmente na sua mira. Isso é muito legal. Bom galera, essas são as notas da atualização do PTR. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo tudo o que você achou, se você gostou da mudança das caixas e também na opção de highlights. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu desejo pra vocês um ótimo dia. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!